Provei spam, uma espécie de carne enlatada gringa que muita gente fala que é nojenta, mas eu nunca nem vi pessoalmente. Tudo que eu sei do spam conheci pelo Monty Python, ou seja, nada. Bora provar pra ver se é bom, mas primeiro me segue aí, curte o vídeo. Começando pelo unboxing, vamos com calma, porque abrir spam pode ser muito perigoso. Aprendi isso vendo as fotos da festa, que ficaram ótimas. A lata de spam é pesada e na embalagem já tem uma ofensa culinária japonesa que a gente pode tentar reproduzir em um outro vídeo. Hoje eu vou comer cru mesmo. Ao abrir a lata já sobe um cheiro de comida de gato e o spam tem exatamente o aspecto asqueroso que eu esperava que tivesse. Virando no prato, ele desliza e cai de uma vez só. Vamos comer pra ver se é bom. Sério, olha a cara disso, parece que eu vou comer um Pokémon ou um Bloobfish widescreen. Corta um filete e ao comer tem gosto de salsicha enlatada e é estranhamente bom. Quer dizer, eu gosto de salsicha enlatada mesmo sabendo que ela é ruim. Agora é claro que eu vou provar algumas das mais famosas combinações do menu britânico. Começando com ovo com spam, ovo bacon spam, spam bacon ovo spam, spam ovo spam, spam bacon spam, spam spam, spam ovo spam. E spam com o cálice sagrado pra concluir que tudo que é demais fica ruim ou sempre foi ruim, mas eu que olho sempre pro lado bom da vida. E aí E aí E aí E aí